Olha aí pessoal, isso agora aqui é o Mike Tyson, deixa eu ver a hora agora 13h42, terça-feira, olha aí, Mike Tyson, nova contratação aí, é o que eu saí com ele foi de manhã Cuida Mike Tyson, terça-feira dia 20 do sete à tarde, 13h43 agora, isso é o Mike Tyson, é o que eu saí com ele de manhã na mão, isso é doido, é assim, o xodó está do outro lado, já fiz vídeo dele e agora é demais que tá isso, o matador você é doido, velho olha, o xodó do outro lado, é pá, os dois aqui repete, não é esse caboclo não cuida para cuidar que é um aí, depois dele, lá do outro lado, depois daquele pé de mata ali, ó tem outro lá é cacete, bora Mike Tyson cuida pai, cuida que eu vou parar agora o vídeo, viu cheguei tarde, disse que vinha, mas vim mesmo, era para ter saído aqui há duas horas, saí de três a vaga é pertinho cheguei aqui de três e sete, vim de moto aí cuida, tô por cá esse é o Mike Tyson falado, o matador e aí o